Ela sobe na moto da mãe Pinaquinha, joga no cabelo, ela toda lindinha de joia, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha, e tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela não suja a minha cabeça, da cabeçada lepinha E tá novinha delícia, ela tá de marquinha de fita